O lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer, lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe. Loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve aí, sênios de plantão. Começa agora pela sua TVC, canal 13.1. Ao vivasso, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.com.br, contora TVC, o nosso programa esportivo de Três Lagoas. E vamos direto aos destaques do nosso programa de quarta-feira. Inclusive, quarta-feira mais que especial. Porque hoje nós temos clássicos no futebol. E temos uma convidada medalhista de bronze que é daqui. Isso mesmo. Daqui de Três Lagoas. Foi para o grande slam de taekwondo em Fortaleza. E fez mais do que bonito. Está no caminho certo. Então, não saia daí. Porque está no ar o RCN Esports. RCN Esports. Apoio. Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde. Hoje eu sou Israel Espíndola e agradeço a você, a sua companhia. Está aí o meu Instagram, que você pode... O que é isso, diretor? Já quer começar a bagunça? Estava indo muito bem, né, seu diretor? Estávamos indo muito bem para o senhor querer fazer a bagunça. Está aí o meu Instagram, então. Pode me seguir lá no Instagram, que a gente pode bater um papo. Enfim, coloca na tela 992732760 o WhatsApp dele, do RCN Esports. Onde você vai fazer a sua selfie, apesar que ninguém está mandando selfie para nós, né, Dias? A nossa moral com Três Lagoas está, ó, lá embaixo. Mas, enfim, eu continuo aqui pedindo 992732760. Fica à vontade, inclusive, para falar aí, sugestão de pauta esportiva aqui para o nosso programa RCN Esports. Diretor, eu estou aqui, ó. Noite de hoje será de clássico no campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo. Duelam a partir das 20 horas, horário de Brasília, em busca da vitória para encostar no líder fluminense e tentar passar o Vasco da gama. Consegue encher a tela, diretor? Para nós, por favor? Está aí o Botafogo treinando. Muito obrigado, viu, seu diretor? Que agora eu vou falar aqui, bom, passar o Vasco na classificação da Taça Guanabara. Dopo, que é o primeiro turno do campeonato Carioca. As duas equipes somam aí 16 pontos cada, contra 21 do Tricolor e 19 do Cruz Maltino. O embate no estádio Nilton Santos é válido pela oitava rodada. Aí, depois de uma derrota para o Fluminense e uma vitória sobre o Vasco, o Alvinego, o Botafogo, tenta terminar a primeira fase do campeonato Carioca com um saldo positivo em clássico. Ainda sem o novo treinador, o Lúcio Flávio segue no comando da equipe do gramado. E quem conversou aí com o pessoal falando dessa partida de hoje à noite foi o atacante Matheus Nascimento. Diz aí, meus jovens. A preparação está sendo muito boa. A equipe está vindo de grandes vitórias. E estou tendo a oportunidade de começar. Feliz por isso. O Lúcio é um ótimo profissional, né? Está com a gente há um bom tempo. Ele conhece bastante a equipe e vai dar o melhor para sair no com a vitória. É sempre bom jogar um clássico. É o jogo que todo mundo espera. Mas é manter tranquilo, focado para dar tudo certo. Está aí, então, o campeonato Carioca hoje à noite. Porque agora, olha só, se liga nesta promoção. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios. Como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E o Corinthians anunciou na manhã de hoje, Vitor Pereira, um outro português que vai treinar aí o timão. Mesmo após uma recusa inicial à diretoria alvinegra, o Alveira Luiz Castro escolher o projeto do Botafogo. Voltou com uma oferta mais agressiva para Vitor, que acabou aí sendo convencido aí, o técnico de 53 anos, que vai comandar aí o clube do Parque São Jorge. Conhecido pela sua personalidade forte e pulso firme, no vestiário Vitor não tem estilo de jogo característico. O Lusitano gosta de se adaptar às características do elenco e monta um plano de jogo de acordo com o adversário que irá enfrentar. Foi anunciado então, confirmado, mais um português. Aí está o Abel Ferreira no Palmeiras e o Corinthians, para não ficar aí, né, ensiumado, trouxe mais um português. É que eu sempre digo, a farinha é a mesma, só muda a embalagem. E por falar aí em Corinthians, pois é, hoje, nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, o Atlético Paranaense recebe o Palmeiras na primeira partida de ida da Recopa Sul-Americana de 2022. Imagens do Palmeiras no último treino, antes de embarcar para Curitiba. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores 2021 e o campeão da Copa Sul-Americana 2021. Ambos os times vão a campo com desfalques para iniciar a busca dessa taça internacional. Olha só, o Atlético conta com o Pablo e além da contratação de Marlos. O Furacão vem forte para a busca desse título inédito, só que o técnico Alberto Valentim tem dois desfalques certos. Um é o Pedro Rocha, que está machucado, o outro é o Vitor Bueno, que está suspenso por dois jogos por ter sido expulso ainda pelo São Paulo. Êêê, Vitor Bueno, hein? Que coisa. Já o Palmeiras terá ausências importantes para este primeiro jogo da decisão, pela dupla de zaga que será 100% reserva com Kucevic e Murilo. Isso porque Gustavo Gomes está com Covid, Luan com lesão na coxa esquerda. Estão fora aí deste jogo de hoje. E sem falar no Gustavo Scarpa, que tem estiramento no joelho e está indisponível. Diretor, ó, agora a gente... Câmera 3. Olha quem está aqui, Thaís, ó, Thaís foi no Grande Slam, lá em Fortaleza e trouxe para nós as duas medalhas de bronze. Brigou com gente grande, brigou com atleta de nível nacional, merece todos os aplausos de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul. Lembra que a gente estava aqui contando? Pois é, está sorrindo, mas está de medo. Rápido intervalo, porque depois, no segundo bloco, a gente vai conversar com ela e também com o Mestre Celso. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Meu prometido já está aqui em nossos estúdios a Thaís Souza, que foi medalha de bronze. Gostei da trilha sonora, hein, diretor? Pode abrir na 3 aqui e mostrar junto com o Mestre Celso, que é a galera do Taekwondo de Três Lagoas, que começou em 2022 aí, ó, com o pé direito. Mestre, essas duas medalhas aí. Boa tarde, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. O que representa essa medalha, essas duas medalhas de bronze para nós aqui de Três Lagoas? Não só para Três Lagoas, como para o Estado. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo Grupo RCN pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho. E essa medalha não é importante só para Três Lagoas, também para o Estado. Porque a Thaís foi representando o Estado e foi mais dois atletas de Mato Grosso para esse evento. A Thaís trouxe duas medalhas e só mais um atleta conseguiu um terceiro lugar. Então, ou seja, ela conseguiu se despontar dentro do Estado também. Nós já estamos com imagens, inclusive, da Thaís. Eu gostaria que o senhor falasse para nós. Aí ela está fazendo o Ponce, que são formas pré-determinadas de ataque e defesa. Aí é por nota, né? O juiz avalia. Por nota. Então, são sete árbitros ali avaliando a performance dela. E nessa modalidade ela ficou em terceiro lugar, sendo que os dois primeiros estavam indo para o Mundial na Coreia. Ou seja, essa modalidade do Taekwondo também poderia dar uma oportunidade para ela lutar para fora. Para ela ir fazer Ponce também fora, na Coreia, onde é o berço do Taekwondo. Ô, diretor, volta aqui para cá. Volta aqui rapidinho para cá. O que que eu quero fazer? Essa coisa é a Thaís. Passa o microfone. Thaís, você chegou lá em Fortaleza, você viu aquela galera, atletas do Brasil inteiro. Você falou assim, meu Deus, e agora? Ou não? Você falou assim, agora eu vou encarar de frente mesmo. Boa tarde. É, eu falei, agora eu vou encarar de frente. Eu fui lá para dar o meu melhor. Foi isso que eu fiz. Muito bem. Tanto no Ponce, qual que é a outra modalidade? A luta. A Kiyurugi. É isso? Tá. Como é que foi na parte da luta? Eu achei muito boas as minhas lutas. Eu consegui encarar uma atleta muito boa. Sim. E eu fiquei feliz com o meu resultado. É ótimo. Eu também gostei demais do resultado. Deixa eu falar com o Mestre Celso. Mestre Celso, é claro que antes, né? Já tinha até mostrado a reportagem aqui no RCN Esportes, da preparação da Thaís. Nós temos mais dois atletas que ainda vão brigar aí no cenário nacional. Mas eu quero falar só da Thaís hoje. Hoje a estrela que brilha é a da Thaís. São atletas da seleção brasileira. Ou seja, o nível da Thaís está lá em cima. Sim. O Grandeslam é um evento onde foi feito primeiro os selecionados. Inclusive, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, tudo se dá vaga para o Grandeslam. O Grandeslam é o top do país. É o evento onde vai formar a seleção brasileira que vai representar o país durante o ano. Então, ela só pegou a terra lá. Não tinha ninguém lá de bobeira. O diretor, coloca pra gente aí na tela agora o vídeo onde tem a Thaís lutando. São dois vídeos. Tem aí do Ponce, que acabamos de ver, que é ela demonstrando aí essa luta imaginária. Imaginária, exatamente. Demonstrando os golpes, mas também tem a Thaís aí na luta realmente do combate físico. Ali ela fez luta com o atleta da seleção brasileira, onde foi a maior dificuldade dela, onde a gente ficou na semifinal. Só fala mais um pouquinho perto do microfone. E foi uma luta muito boa. Ela começou meio receiosa, mas a hora que ela viu o que dava, a luta foi emocionante. Foi bem parelho. Ou seja, a atleta da seleção brasileira que ela lutou, a atleta está com 14 anos, está saindo da categoria cadete. E a Thaís está entrando na categoria cadete. Ela fez 12 anos esse mês. Então, é o primeiro evento dela como cadete e ela já conseguiu duas medalhas de bronze. Então, a gente fechou o ciclo, que é o que a gente tinha conversado, vamos fechar o ciclo em primeiro no ranking nacional. A gente fechou o ciclo de infantil em primeiro do ranking nacional e já começamos muito bem. Ou seja, a Thaís vai brilhar ainda mais. Com certeza. A Thaís está de azul. Essa aí é a imagem do início da luta, né? É. Eles estão testando os equipamentos, porque são tudo eletrônico, né? Exatamente. E aí, qual que é o próximo passo aqui? Gostei que você falasse para a gente. Sim. Aí eles estão testando... Pode encher a tela, viu, diretor? Pode encher a tela aí que o B.S. Celso vai explicar para a gente. Eles acabaram de testar a profissão. Essa é a atleta já da seleção? Não, ainda não. Essa não. É a próxima. A gente, eu acho que eu não tenho imagem. Mas essa menina é do estado de São Paulo, é uma atleta muito boa também. Mas a Thaís, ela está num nível bem alto. Ela começou muito bem. Ela treina hoje, ela treina com adultos. Ela não treina mais com criança. O diretor... Aí, diretor. Muito obrigado. Deixa eu falar com a Thaís aqui. Pode passar no microfone. Thaís, este momento aqui que você começa a luta, você já tem certinho os golpes que você vai aplicar? Como é que vai ser? Ou você espera a sua adversária vir para cima? Eu tenho que ver como ela faz a luta e eu também já tenho o que a gente treinou e o que a gente conversou, né? Seria o melhor para mim. Nesse grande slam, é claro que o adversário do segundo lugar e do primeiro foram a mais forte. Mas teve outro adversário que você chegou e pensa assim, essa aí está forte. De onde que ela era? Não, não teve nenhuma adversária que eu cheguei a pensar. É, a da seleção. Mas foi uma questão de detalhes, né? É. Detalhes assim que eu acho que por conta da idade, não é mesmo? Também. Sim. Tá certo. Mestre Celso, deixa eu falar agora novamente. A Thaís participou do grande slam. É um resultado excepcional. Excepcional. Muito bom. Não tem o que tirar da Thaís. É um resultado maravilhoso. Qual que é agora o caminho para a Thaís? Para este ano de 2022? Não, o caminho é assim. A gente chegou no domingo, chegamos 9 horas. Na segunda-feira, às 18 horas, ela já estava treinando. 2 horas por dia. A Thaís, ela treina de segunda a sábado, 2 horas, 2 horas e meia por dia. Agora, a gente, a nossa próxima etapa é o Regional, o Regional Centro-Oeste e o Campeonato Brasileiro, que sai até o meio do ano. No Regional Centro-Oeste? O Regional Centro-Oeste vai ser em Campo Grande, dessa vez. Aí é o Mato Grosso, Goiás? Aí é, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Norte e Brasília. Tá certo. Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Isso. É. MS. Vem pra cá, diretor. Vou mostrar aqui, fecha na 2, eu quero que vocês conheçam a Thaís de Souza, 12 anos. Pode fechar na 2 aí, meu diretor, por favor. Eu quero que... Não, não, só põe na 2 aqui, enche a tela nas 2 aqui, aí, ó. Tá aí a Thaís, sorridente, mas de máscara. Ela aqui falou, hoje eu vou falar. Vai falar aí, vai falar. Thaís, eu quero que você fala pra gente agora aí, pras meninas, o que é competir, o que é praticar o Taekwondo? É uma coisa muito incrível, muda muito a sua vida e não depende só de você ir lá e fazer, você tem que querer, você tem que gostar. E eu acho muito legal, porque na academia também tem várias meninas, isso é muito legal, eu gosto bastante. Que demais, parabéns, Thaís. Thaís, medalhista de bronze e é de Três Lagoas, Chuchu. É que eu sempre digo, se estiver um atleta de Três Lagoas, independente da modalidade, eu estarei na arquibancada gritando, vamos, vamos time, e a Thaís trouxe pra gente aí a medalha de bronze. Mestre Celso. Só pra avisar, o Taekwondo é um esporte olímpico, tá? A gente tá avisando aí bem mais longe. Semana passada, enquanto vocês estavam lá em Fortaleza, lá diário, a gente tava aqui mostrando os vídeos e eu ligava o Mestre Celso, manda vídeo, manda informação, a gente quer saber notícias da Thaís. E eu sempre falei assim, gente, Taekwondo é um esporte olímpico, ou seja, anota o nome da fera aí. Em breve, já pensou? A próxima das Olimpíadas é Paris, eu acho que ainda não, né? Ainda não, ainda vai estar muito, vai estar nova. Vamos ver 12 com mais, vai dar 3, 15 anos, não, tá cedo. Tá cedo. Mas, mas, lá na frente a gente pode ter mais outra atleta olímpica no Taekwondo e eu vou ficar na torcida pra você. Próximo passo agora é a seletiva nacional agora com os dois atletas, né? do Ginasíades. Que são o? É, o Luiz Henrique e a Heloísa Ferreira, a gente vai estar indo pro Amapá. Mais dois atletas do Taekwondo de Três Lagoas. Lembrando que tanto no Grande Slam, onde a Thaís competiu, que poderia dar uma oportunidade pra ela no Mundial, se ela fosse no... É, se ela passasse na luta, ela ia pro Mundial na Bulgália. Se ela tivesse passado no Ponce, que o Ponce foi o que mais me doeu, porque o primeiro e o segundo lugar vai pra Coreia, no Mundial de Ponce na Coreia, que é o berço do Taekwondo. Berço da modalidade. Mas, assim, ela tá... Não vamos querer que aconteça alguma coisa, mas ela é reserva. Calma, Messi. Calma. O Messi e o Celso já quer pegar. Fique tranquilo. Do Luiz e da Heloísa? Do Luiz e da Heloísa, dia... De 6 a 9 do 4, a gente vai estar competindo no Amapá, nos Ginasíades. 6 a 9 do 4, então teremos mais dois, três lagoenses competindo, mostrando que a nossa cidade é berço, sim, do esporte. Não é só do eucalipto, não, como o povo se refere. Ah, cidade do eucalipto. Aqui é do esporte, meu filho. Presta atenção aqui, ó. Bronze. Hã? Bronze. Se destacando aí, nacionalmente... Ó, não é? Com potencial muito grande. Não, e o pior... Ai, rapaz, eu tenho que ficar, porque eu fico, porque eu fico, mas eu fico, mas a imprensa lá da capital, sumatogrossenses vão para a disputa do taekwondo. Sumatogrossense nada, rapaz. Uma 3 lagoense que ficou com medalha de bronze. Respeita, rapaz. Respeita aqui a nossa história, rapaz. Não é não, Thaís? Ah, eu vim falar que sumatogrossense... Sumatogrossense nada. 3 lagoense que trouxe a medalha de bronze. Respeita a nossa história, não é não? Ó, então vocês, antes de abril, compromisso aqui com o RCM Esportes, vamos contar a história do Luiz e da Luiz, que estão indo para o maior evento esportivo escolares, que é o Dino Aziad, que é a Olimpíadas Nacional e com certeza dará vaga aí para o Mundial. E é claro, o RCM Esportes vai ficar por aqui na torcida. Obrigado. Eu que agradeço, a gente agradece. Muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Obrigada, eu. Ê, Thaís, viu? Na matéria não falou, mas já começou a falar bastante, agora vai falar mais ainda. Gente, o RCM Esportes dessa quarta-feira fica por aqui. Amanhã tem mais. Tchau. Apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Sabe aquele lugar que...